Você aí quer saber como virar engenheiro PJ, como trabalhar como pessoa jurídica no ramo de engenharia e além de conseguir oportunidades de trabalho aí no mercado, pois empresas hoje só contratam aí como PJ. Além de tudo isso, você vai conseguir reduzir a tua carga tributária. É sobre isso que vamos falar hoje, fica até o final. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador. Aqui nós somos especialistas em toda a parte de abertura de empresa, legalização e redução de impostos para a área de engenharia. Nós temos aqui conteúdo relevante para você, então fica até o final. Já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Compartilha esse vídeo com outros amigos engenheiros que vai ajudar essas pessoas também. E se você precisar de ajuda profissional, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá que nossos especialistas vão tirar todas as suas dúvidas, ok? Então vamos lá, como virar PJ na engenharia, tá? Pessoal, primeiro você tem que entender que existe uma diferença tributária muito grande quando você compara o engenheiro PJ e o engenheiro pessoa física, tá? A diferença principal no que diz respeito a impostos, por exemplo, o engenheiro pessoa física está sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda, mais 20% de INSS, então é uma carga tributária extremamente elevada. Não vale a pena você trabalhar como engenheiro pessoa física, pois os seus impostos vão ser muito maiores do que na pessoa jurídica, que, por exemplo, se você abrir um CNPJ e se tornar um engenheiro PJ, você pode começar pagando apenas 6% de impostos no Simples Nacional. Olha que diferença! Através de um planejamento tributário no CNPJ, é possível reduzir de 15,5% a tua alíquota para 6% inicialmente para quem fatura até 15 mil por mês, por exemplo. Então é muito importante você migrar de engenheiro pessoa física para engenheiro pessoa jurídica para aproveitar todos esses benefícios. Sem falar que as empresas, as grandes construtoras, empreiteiras hoje, elas não contratam mais engenheiro no modelo CLT, pois não compensam, tá? Essas empresas contratam engenheiros no modelo PJ. Então fica a dica aí e se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo e se precisar falar direto com nossos especialistas, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá que nossa equipe vai te ajudar e te ajudar a abrir a tua empresa, regularizar teu negócio, ajudar você a redução de a pagar menos impostos, a emitir nota fiscal e tudo que você precisa aí na tua empresa, no teu negócio de engenharia, ok? Pessoal, grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau!